Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão Nós desce tequila pra ela, ela desce popô no chão Nós desce tequila... E falei rapaziada, aqui é o Tis E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje reagir ao vídeo Como irritar uma namorada do Dark Frame Eu tô parecendo o Christian, o tamanho da testa Então vamos reagir aqui no final de conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais, tudo na descrição O teu snap, o twitter, o instagram Confere aí, pode mandar mensagem no instagram Que eu tô tentando responder todo mundo E bora reagir aqui, deixa eu botar o fonezinho Dos deuses, que tá tudo remendado de fita né Mas tudo bem E tiveram muitos pedidos pra mim ver esse vídeo, lançou ontem Então bora lá, go Nossa mano Cara, já tô imaginando Olá todos, quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos A Marjão Delha E eu hoje trago-vos aqui um vídeo muito especial Como vocês podem ver pelo título A mina dele tem o cabelo azul também E pra quem não sabe, eu tenho uma namorada que é a Catarina A C3PO, o link tá aí embaixo E ela veio cá a casa e eu fingi que estava a editar o meu vídeo pra hoje Então ela aproveitou e foi fazer as compras Pro vídeo dela, que vamos fazer aqui em casa E claro, obviamente eu não estava a editar vídeo nenhum Porque eu quis que ela fosse sozinha às compras Pra eu aproveitar agora este momento né E bom pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Basicamente eu vou tentar irritar a Catarina Mas o que acontece é que ela não se irrita assim tão facilmente Por isso eu vou ter que ser muito hardcore Mesmo muito hardcore O Pida tá até feliz né Há uma coisa, há uma coisa que é o meu trunfo E esse trunfo é partir toda a maquiagem dela Tudo, partir tudo com o martelo Eu sei que ela não se vai irritar Eu posso chateá-la à vontade Ela não se vai irritar Mas quando eu partir toda a maquiagem dela Aí sim, aí sim ela vai se irritar Porque eu já sei Mas claro ela vai ficar muito triste Eu tenho certeza Portanto eu já comprei aqui algumas coisinhas Para repor o que eu vou partir Venham só ver o que é que eu comprei Pessoal, eu comprei aqui este peluche Meu, é muito fofinho, muito fofinho E ela vai adorar, eu tenho certeza E também lhe comprei uma flor né Porque toda a mulher gosta de flor Ainda por cima a Catarina adora Uma florzinha, uma rosa Oh, cheira tão bem Mais coisas Eu comprei aqui muita maquiagem Porque eu vou destruir tudo o que ela tem ali Eu vou vos mostrar Vejam só meu, ela tem muita coisa aqui Caraca velho Elas invadem sempre a nossa casa de banho Sempre E ela tem ali coisas que ela adora mesmo Tipo esta coisa aqui Que é uma maquiagem que cheira a pêssego Supostamente isto aqui é para os olhos Ou qualquer coisa assim São umas sombras estranhas E eu sei que ela adora esta palete E é isso que eu vou Meu, eu vou focar muito a destruição nesta palete Mais Oh Hidratação Eu comprei aqui uma Caraca velho Parece um bebê na embalagem Não sei o que é que isto é To face love light Não sei o que é que isto é Não faço ideia Aqui uma esponjinha Que é para espalhar a maquiagem A base Mais uns lápis para os olhos Batons Meu, eu vou estragar todos os batons dela Eu vou cortar tudo Eu vou escrever no espelho Eu vou fazer isso tudo Olha aí Mais co... Espera, isto é só caixa What? Ah, tem aqui Comprei isto aqui também Que é um prep Mais primes Isto é para a cara Pronto, é para a cara Mas claro pessoal Isto é para a Catarina Por isso eu não posso ficar por aqui Eu tenho que comprar mais coisas Eu sei que eu vou irritar muito Então eu também comprei brinquedos Nossa, eu estou imaginando Eu comprei-lhe aqui um brinquedo Do My Little Pony Porque ela adora esta série E comprei aqui mais figurinhas Também Olha aí Muitas figurinhas Do My Little Pony E comprei-lhe também uns dois My Little Pony Pessoal, eu acho que é suficiente O que é que vocês acham? O My Little Pony Eu não sei Mas acho que é suficiente Eu acho que ela vai ficar feliz com isso E agora é só esperar que ela chegue Ok, mas pelas horas Eu acho que ela deve demorar ainda Meia hora Uns 35 minutos Eu acho Então é Agora é só esperar Ok pessoal Acho que ela está a chegar Espera, espera, espera Só filma, só filma Ixi, pegou no pulo Nossa, ela foi esperta Nossa, ela foi esperta Já deu uma olhadona pra cima Caraca, mano É o Darking Só que mulher Igualzinho o cabelo E pronto, fica aí à vontade E eu já volto Tá? Não importa se eu esqueço Que eu já tenha já Não, joga à vontade Joga à vontade Que eu vou lá Abastar Posso tirar o desarmável de carrega? Pode, pode, pode Olá, baby Então, o que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer, mora? A fazer o que, mora? A jogar Começa hoje A jogar o que? Celeron Drops Nossa, mano É o Darking, mano Só que mulher Com peruca Não é possível Eu já sabia Como irritar uma namorada? Ela leva na zoeira O que é que estás a fazer? Mora, mora, mora Estou para borrar a maquiagem É isso, estou para borrar o batom Não Estou para borrar o batom Não Estás já irritado Não Tu nunca mais me conseguiria evitar E se eu roubar o telemóvel? Estou a jogar o jogo Moro, cuidado Vai gastar dinheiro Nossa Can't you crush Moro, é um furacão É um furacão É um furacão Oh, oh, oh Que hora Agora estás sem telemóvel O que é que está a acontecer com o teu jogo? Moro, não O que há que acontecer com o teu jogo? O que há que acontecer com o teu jogo? Oh! Moro, não É meu, é meu É meu É meu Amor Ela leva na zoeira Ela nem vai ficar irritada, mano Eu acho Isto está a fazer cóssegas Isto está a fazer cóssegas Está a fazer cóssegas Está a fazer cóssegas Não está Para Ah, oh, 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 oh Coceguinhas Moro, não, eu disse Caraca, o café gela é muito rápido Moro, cósseguas É É para ouvir, amor dá um like para o vídeo não vai conseguir me irritar não vai conseguir eu quero likes e visualizações eu quero likes eu estou te a sentir irritada não agora é meu não vai me irritar eu estou te a sentir irritada começa com as maquiagens eu quero ver se ela fica irritada amor amor cuidado é só um telefone é só um telefone já tem uma mudança ali atirar o sapato um sapato estou te a sentir irritada eu estou te a sentir irritada não eu estou te a sentir irritada cabelo não eu estou te a irritar eu estou te a irritar não tens a certeza que não estás irritada? tens a certeza? não nossa nossa não não eu não fiz nada eu não fiz nada eu não fiz nada eu não fui eu Ela foi lá buscar, mano. Não fui eu. Fui sozinho. Nossa. Desculpa! Desculpa! Eu sou os caras. Eu não sou os caras. Eu não sou os caras. Achei que ele não ia conseguir. Posso arrancar a tua neia também? Posso arrancar a tua neia? Eu quero a tua neia. Mor, para! A sério, meu. Os sapatos tipo já foram demais. Eu quero a meia! Gostavas que eu fizesse isso aos teus sapatos? E possa buscar aí os teus sapatos? E a tirar separados, né? Duvido que tu faças isso ao meu sapato. Não, 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 não. Ela só vai tacar a aldeia. Não, 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 não. Para. Duvida outra vez. Eu duvido outra vez. Não, não, não. Não, não, não. Anaisada do Dark é muito de louco. Amor, o que é que tens dentro desta mala? A minha roupa. Eu vou usar. Mor, mor. Mor, não, não. Não, não. Ele se trocou no banheiro, mano. Olha ela ali. Isso que dá até sacada na casa inteira. Gostam pessoal, gostam da minha nova roupa. Está no banheiro. Nossa, ele botou a camisa dela. Gostas de uma nova roupa? Mor, tu vais me alargar a roupa. Tu tens a inveja, tu tens a inveja da minha roupa. Tu estás bem irritada. Tu estás tão irritada. Nossa, ela está a cambrar. Oi, oi. Não vou fazer nada. Oi, oi. Nossa. Mano. Eu não estou a fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Nossa, mano. Olha a roupinha nele. Vocês têm batons, meu amor. Ai, caralho. Amor, onde é que está o batom vermelho? Não, não, não. Vermelho não. É este aqui o vermelho? Não, não. Ai, que cuzão, mano. Eu adoro o batom vermelho, meu amor. Eu adoro o batom vermelho, meu amor. Adoro. Gostam, pessoal, do meu novo look? Gostam? Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Pegaria. Sai, sai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tem sacada na casa inteira, mano. Nossa, mano. O que é isso? O que? O que? O que? O que? Eu adoro maquiagem. Eu adoro. Eu adoro isto. Nossa, mano. Olha o fuso aí. Não vou abrir. Abra a porta. Não vou abrir. Nossa, mano. Passa nela. Eu adoro base, pessoal. Adoro base, pessoal. Adoro base. Amor, eu só estou a ficar pronto. Estou a ficar pronto para a balada. Para a balada. Boas, pessoal. Eu sou o Batman. Azul. Caralho, mano. O que é essa? Pessoal, vamos tentar chegar aos 300 mil likes neste vídeo. Já chegou, já, mano. Abre esta porta. Ora lá, pessoal. 300 mil likes. PORTE! Nossa, mano. Eu vou abrir a porta agora. PORTE! Posso abrir a porta? Abre já a porta! Caralho, velho. Está muito brava, mano. Nossa, ele jogou na privada. 3, 2, 1. Vai. Amor, desculpa. 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 Eu peço-te desculpa. Está tudo bem. Ah! Não! Amor, desculpa! Amor, desculpa! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você fez essa minha maquiagem? Desculpa! Eu sou maquiagem. Ah, está dando dó, velho. Gosto de... Gosto de... Gosto de... Gosto de... Que dó, velho. Mas gostas do meu novo look, hein, amor? Eu estou... Estou muito bem pintado. Ah! Nossa, que tapão, velho, no peito. Bem podre. Será que estás irritada nenhuma, amor? Ah, está chorando? Nossa, mano. Que dó, velho. Amor, não chora. E agora? É... A minha máscara... A minha base... Linda... O meu batom... Para uma flor para ti... Não, 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 não! Estou até irritada. É uma florzinha. Ainda cá a ver o que é cuidar um bocadinho de tempo para ti. Anda, amor, anda. Vamos, vamos. Vais ter que me seguir. Vais ter que me seguir. Não quero, amor, amor. A sério, larga. Vamos, bora, bora, bora. Vamos ter... Amor, eu estou-te a sujar toda. Vamos ter que ir, vá. Amor, está aqui. A surpresa está aqui, à frente, já. Amor, não faças força. Tu és muito grande. Ainda tem mais força que tu. Amor, não é? Não tem mais. Amor, tem aqui. Olha o que eu tenho para ti. É a carinha dela. Toma. Vem, vem, vem. Ela está irritada, mas ao mesmo tempo não está. Eu tenho mais presentinhos. A minha menina... Oh, ela está chorando. Pessoal, esta é a parte em que eu vos disse que eu ia recuperar a minha menina. Maquiagem. Ela nem fala. Uma máscara. Mais, mais, mais. Mais uma paletezinha das coisas. A carinha dela. Da hora, mano. Da hora. Eu tenho muita coisa. Tenho uma paleta de highlight. Isso é um gosto imenso. O que é isto? Gostas? Não acredito. Gostas? Não acredito. Não acredito. Eu não me sinto um partido disto. Sabes, meu amor. Eu sei os teus gostos, meu amor. Oh, meu Deus. É uma base em forma de tração. Não, não, não. Não, não. Não acredito. E o que você faz? Urban Decay Cidal Primer. Gostas? E isto aqui? Vem. Não se saca, cara. Vem se é uma criança recebendo, mano. Que da hora. Não acredito. Não acredito. Não acredito. É a Pinkie Pie. É a minha favorita. Olha aqui mais. Olha aqui mais. Muitas. Olha só aquelas figuras mistério. Que doces. Rig Pop. Oh, meu Deus. Posso abrir, não pode? Abra, abra, abra. Então, isso é teu. Isso é teu agora. A chupetinha de doce. Sabe a base? A base da cara. Eu estou todo sujo. Olha para a minha cara. Como é que tu não te rires disto? Como é que tu não te rires disto? Os dois lindos. Pessoal, eu acho que eu mereço os 300 mil likes neste vídeo, né amorzinho? Ele mereces 30 mil likes. Só porque lhe comprei maquiagem nova, mas... 300 mil likes, pessoal. Bora lá apoiar aí o canal. No qual o próximo nem mereceu. E atenção, pessoal. Isto não vai ser uma série, ok? Isto não é uma série. Isto é só um vídeo. A não ser que vocês deixem 500 mil likes. Se vocês deixarem 500 mil likes, eu voltei a irritar. Ela não. 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 É isso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Não. Não. E até a próxima. Eu não sei porque, mas eu acho que vai virar uma série, cara. Ele falou 500 mil likes. Está com 403 já, mano. Em um dia. Nem um dia. Caraca, velho. Bom, galera. Isso aqui foi o react do vídeo. Como irritar uma namorada do Darkframe. Bora conversar um pouco sobre o vídeo. Primeiro eu quero falar que o cara é tão foda. Tão foda que o cara está em segundo no em alta no Brasil. Está em segundo. Deixa eu olhar em Portugal. Local de conteúdo. Vamos ver Portugal aqui. Que colocação ele está. Está em segundo de Portugal também. Você vê que o cara é outro nível quando ele está em alta em dois países, né? Falando nisso, o último react que eu fiz dele. O do como irritar jogador de LoL. Chegou no em alta em Portugal, cara. Ficou em 21 em Portugal. Então vou aproveitar aqui para agradecer a vocês e a galera de Portugal que deu essa força. Cara, nunca tinha visto, nunca tive, né? Um visto, um vídeo meu em alta no YouTube. Ainda mais no YouTube que é de outro país, sabe? Tipo, não é nem do meu país, mano. Então, brigadão para a galera aí que ajudou a chegar em alta. E cara, tenho certeza que o Pia adorou a namorada do Dark que está na casa agora, né? Dos YouTubers lá. Porque pelo menos ele foge um pouco das trolladas, né? Aí sobra para a namorada do Dark. E eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu vi a thumb do vídeo, eu juro que eu achei que era uma zoeira, tipo, com alguém da casa. Não com a namorada mesmo do Dark. Porque eu nunca tinha visto a namorada do Dark. Eu não sabia que ela tinha o cabelo, tipo, igual do Dark, sabe? Os dois tem o cabelo azul. Achei muito daora isso daí. Porque imagina, sem sua namorada tem a mesma cor de cabelo. Foi engraçado pra caramba. E eu não tinha visto ela ainda. Então, na hora eu achei que era zoeira. Mas foi mesmo a trollada com a namorada. E ficou, mano, muita... Muito puta, mano. Ela ficou muito brava. Meu Deus, cara. Acho que eu vou fazer um vídeo de desenho também. Como irritar a namorada. Só falta eu ter a namorada, né? Aí eu... Vejo como que faz esse vídeo. Cara, muito foda, muito foda. Isso que dá. Ter casa com sacada em todo o cômodo, né? Você viu? Quando ele estava no banheiro, ela conseguiu ir por fora, lá olhar ele pelo vidro. Mano, que... Cara, sensacional. Se virar uma série. Meus pêsames pra namorada do Dark. Porque... O bagulho vai começar a ficar mais... Mais sério. Deixa eu ver o nome dela aqui. Que eu não entendi o nome dela no começo. Ah, o nome dela é Catarina. Deixa eu olhar aqui. Eu tenho um canal no YouTube também. Ah, eu tenho um canal no YouTube também. Chama Catarina o nome dela, eu acho. Eu acho, né? Vai que eu estou falando besteira, né? Agora aquele momento que eu tanto amo no vídeo. Veio nos comentários pra ver o que a galera achou. Como irritar uma namorada. É... André Rajão. Dark faz uma série chamada Como irritar um gordo. E começas a irritar um antes. Nossa, mano. I Holt. Dark irrita o Ronaldo. Ele é o único que não é trollado. Se quiserem que ele veja e dá um like nesse comentário. Nossa, mano. Que dó do Ronaldo. Mas é verdade, né? O Ronaldo é o único que... Tipo, é café com leite. Não é trollado nunca. Da hora, mano. Galera, curti demais. Tiveram muitos pedidos. Agora entendi o porquê de tantos pedidos. Cara, o Dark, se não for, é um dos canais preferidos meu de Portugal. É... Eu tô curtindo demais o canal dele. Esses vídeos que ele faz como irritaram. Tipo, o LOL. Agora a namorada. Mano, é muito foda. E vamos bater 500 mil likes. Porque eu quero ver a parte 2, né? Eu quero ver ele irritando de novo. É isso então. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais. Estou na descrição. Snap, Twitter. E o Instagram. Confere aí o Instagram. Que é muito importante. Pode mandar mensagem. Vou tentar responder o máximo de pessoas lá. E até o próximo vídeo. Tchau.